Oi pessoal, então hoje eu vou fazer aqueles grampinhos fofos, tá? Que eu comprei aqueles da Corujinha, mas eu decidi eu mesmo fazer, comprar e fazer, tá? Eu paguei dois reais nos grampinhos, aqui eu tenho as tintas, ó, vou testar com essas e vou testar também com a outra. Olha o Josué gritando, os passarinhos cantando e principalmente a maquininha rodando, sempre tem. Vamos ver se vai rolar, tá? Pintado de guache, eu acho que vai, tá? Mas eu tenho uma outra tinta ali, tá? Que eu acho que dá também, mas como é um grampinho de madeira assim, simplesinho, também não vai ser um negócio de pegar água, eu acho que vai. Então a gente vai pintar ele, depois eu vou decidir se eu vou enfeitar ele com bichinho de biscuit ou com bichinho já pronto, tá? Então eu vou pintar todos. Olha só. E depois eu vou mostrar pra vocês quando eles estiverem tudo sequinho, tá? É econômico, fácil e rápido de fazer, né? Porque esses coloridinhos, aqueles que eu comprei de plástico, eu paguei seis reais em cada saquinho. Então esse aqui com dois reais, com os bagulhinhos que você tiver em casa, você pode fazer, né? Aqui no caso, fazer doze, né? Com dois reais. E você compra na faixa de quatro por seis reais, então sai bem barato, né? Então, pessoal, eu pintei, ó, misturei aqui alguns aqui pra ficar meio manchadinho mesmo, ó. E esse aqui tá pronto, ó, colei esse sorvetinho, ó. Ó. Que já era de algum outro negocinho meu que tinha quebrado. Mas aí agora eu tenho algumas outras coisinhas aqui que eu vou escolher o que eu vou botar. Acho que eu vou botar um peixinho desse aqui também. E agora é só colar. Tá ficando assim. Aí tem que cortar esse negocinho ali, ó. Que tem atrás. Faciozinho de cortar. Que é esse negocinho ali, ó. Tá? Tem que cortar porque senão ele não assenta direitinho. E é só ir colando com cola quente. Olha que bonitinho que fica. Pra prender no... Pra prender no... Pra prender nos alimentos. Pronto. 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 Olha que fofo. Ficou simplesinho, mas ficou bonitinho, ficou fofinho, qualquer um pode fazer. Ó, paguei R$0,35 em cada bonequinho desse, R$2,00 no grampo, a tinta Z do meu filho, que ele ganhou numa festinha, uma sacolinha surpresa que veio umas tintas. Então, assim, gastei bem pouquinho, né? R$2,00 vinha com 12 grampos. E é isso aí. Se você gostou da minha ideia, dá um gostei pra mim e corre lá, se inscreve no canal, dá um likezinho que dá like de graça e me segue lá no Insta, arroba canal Cantinho da Mili, pra você ficar por dentro de tudo que tá acontecendo no canal, no Insta, tá? Um beijo, um beijo, um beijo grande pra você e até o próximo vídeo. Tchau!